Nós, especialmente meninas, mulheres, aparecemos sempre nas histórias numa posição de grande fragilidade, nunca sabemos nada, somos sempre muito coitadinhas à espera de um príncipe que vem a ter connosco. Pois hoje aqui, nas três da manhã, vamos mudar isso. Maria João, vou desafiar-te a que dês um desfecho diferente às histórias que conhecemos da nossa infância, mas nós chegamos à frente. Temos aqui uma Cinderela diferente. Ora ouve. Cinderela era filha de um comerciante rico, porém, quando o seu pai morreu, a madrasta malvada e as duas filhas quiseram fazer Cinderela de criada. Só que Cinderela fugiu, tirou um MBA em gestão e chegou a presidente de uma multinacional. Um dia, houve um baile e Cinderela poderia ir, pois não precisava de fadas, pagava aos empregados e eles faziam o seu trabalho. O príncipe apaixonou-se por Cinderela durante o baile, mas ela teve de sair a correr antes da meia-noite, porque tinha de dormir oito horas por dia e ir ao ginásio de manhã. O príncipe só conseguiu apanhar um sapato que Cinderela deixou cair e, ao encontrar, exclamou. Uau! Isto é sapato para ter custado alguns 490 euros. Querendo encontrá-la, o príncipe ordenou que todas as moças do reino experimentassem o estranho sapato que tinha uma fotografia de Nossa Senhora lá dentro. Cinderela experimentou e o sapato serviu. O príncipe pediu-a então em casamento e Cinderela respondeu. Ai, filho de santa paciência, eu não nasci para princesa, eu nasci para si e eu. Espetacular! Não sei se gostaste da nossa história, Maria João, da Cinderela. Adorei a história, quem me dera reescrevê-la. Mas agora dou-te a oportunidade de reescreveres outras. Se tivesses que contar assim rapidamente, assim numa penada, uma outra versão do Capuchinho Vermelho, como é que seria? Lá vai ela pelo bosque, estás a ouvir? É, sim, sim, olha ela a ir. Pronto, para já começa logo por desobedecer um bocado, porque a mãe disse para ela ir por um caminho e ela fez um corta-mato. Claro. E aí encontrou-se o amigo lobo ou o inimigo lobo. Então, pensando aqui um bocadinho, ela e a avózinha faziam uma frente feminista contra o lobo mau, mas primeiro punham só os gritos pelo mito, quanto mais alto gritassem, melhor. E depois, nesse tal lobby feminista, preparavam-se para fazer um senhor bullying e um body shame ao lobo mau e a todos os lobos maus que se cruzassem no caminho. Há vários, nunca te apareceu nenhum lobo mau? Já está, Vitória, Vitória. Estou não, tantos, Vitória, Vitória. Estou a perguntar a quem nunca apareceu lobo mau, só se a favor liga para a rádio. Não há ninguém. E lá há vários, atenção, que eles estão à espera. Alerta, alerta. Nós, unidas com o lobby feminista, fazemos body shaming a vocês, lobos maus, vão embora para o bosque, nunca mais os queremos vir por perto. A carochinha, Maria João. Ui, essa sonsa. A carochinha, para já, é uma tradição popular portuguesa, não é a primeira coisa a dizer. Lembram-se da história? Da carochinha, exato. Que ela encontrou uma moeda de ouro e achou que era rica e já podia casar. Aham, cofe, cofe. Então, pôs-se à janela a cantar. Quem quer casar? A carochinha. Quem quer, quem quer casar com a carochinha? Tão linda e bonitinha. Exatamente. Bom, e entretanto, iam aparecendo vários animais e nenhum tinha uma voz que ela gostasse. Tinha uma voz como a minha hoje e ela não gostava nada. Então, imaginei eu que a carochinha, entretanto, quando encontrou o João Ratão, gostou muito da voz dele, que era uma voz muito suave e bonita e ela era um dançarino e tal e tal, todo cheio de tiques, não é? Todo de gigão. Todo de gigão, exato. Então, ela foi para a missa, mas quando foi para a missa, aquilo era um embusto. Ficou a pensar assim, bom, está-me aqui a chegar a esturro com o João Ratão em casa sozinho, isto não vai dar bom resultado. Então, resolveu sair mais cedo da missa e, é claro, que achou o João Ratão em flagrante delito na guludice do Caldeirão, não é? Pois, claro. Então, o que é que ela fez? Como desobediante que é, chamou a Inês Real do Pano, conheces? Sim, perfeitamente. Chamou a Inês Real do Pano e disse, olha, ó Inês, anda cá. Tu gostas de animais, não é? Gostas de animais, não gostas? Então, fica com todos. Fica com todos, com o burro, com o memé, com o cão, com o gato, com todos. Fica também com este depravado, o João Ratão e com os outros depravados, que eu quero vou à minha vidinha, tu fica aqui com eles. Muito bom. Branca de Neve, para terminarmos, Maria João. Ai, a Branca de Neve. A Branca de Neve e os sete anões fizeram, imagina tu, resolveram que era óbvio que tinham que se tornar influencers e que fizeram uma startup de espelhos. Estás a ver aqueles espelhos com vários vídeos e TikToks motivadores que dissessem a cada utilizador do espelho mágico que ela era a mais bela do mundo. É claro que esse vídeo de espelhos mágicos se tornou viral. Claro. Toda a gente queria comprar um espelho mágico. Loucura no TikTok, sim, sim. Nós, foi a loucura total. Branca de Neve e sete anões limitada para a empresa. Eu acho que alguém devia escrever, editar estas histórias. É verdade.